A solenidade de posse foi durante a programação da ExpoBel na manhã do último sábado. Assumiu a presidência da BI Sudoeste o comunicador e assessor da Câmara Municipal de Francisco Beltrão Maikel Silva. Esteve à frente da entidade no ano de 2023 o jornalista e assessor da ANSOP Guilherme Deuzotto, que falou dos trabalhos realizados pela entidade, com destaque para a campanha contra notícias falsas e o prêmio ABI de comunicação. Foram momentos, assim, realmente de muito trabalho, muita dedicação. A entidade exige isso, exige dedicação, mas principalmente de integração dos nossos associados, dos nossos profissionais de comunicação, porque nós não somos concorrentes, nós somos colegas de trabalho. Os nossos concorrentes são os nossos chefes, nós somos colegas de trabalho, estamos todos os dias aí na lida diária, se encontrando, dividindo, compartilhando informações e é essa a missão da BI, é congregar. Maikel apresentou os membros da diretoria e falou do trabalho que pretende realizar frente à entidade. O principal objetivo da nossa diretoria é justamente manter aquilo que vem dando certo e também trabalhar algumas propostas novas para que a gente possa chegar lá em março de 2025 com a mesma expectativa de que as pessoas também possam continuar um bom trabalho que a gente fez. Então, o Guilherme estava destacando ali a questão da parceria com a CEFB, o Prêmio, a BI de comunicação, o Dia da Amisade, tudo isso são ações que a gente vai precisar continuar, além de implantar alguns projetos novos também. Uma das marcas que a gente tem, uma das bandeiras, digamos assim, que a gente pretende defender é a valorização dos veículos de comunicação. Uma das marcas que a gente tem, uma das marcas que a gente tem, uma das marcas que a gente tem novos também com a visão, é uma das marcas que a gente tem, uma das marcas que a gente está em marcas, acontece como macacas, mas não dá aquela coisa melhor. Obrigado.